E aí voltamos ao tema que Zé Boni tem medo. A minha missão aqui é toda semana deixar Zé Boni sem dormir. E tivemos, Zé, como ficamos duas semanas sem fazer este estudo, tivemos um evento muito importante que foi a robozinha que foi até a ONU falar com a Organização das Nações Unidas sobre o futuro da humanidade e a diversa inteligência. Caralho, Thiago, eu queria te pedir licença pra fazer uma observação. Irmão, o ser humano... Eu quero isso, eu quero isso. O ser humano chegou a um ponto de fazer uma comitiva com vários robôs e perguntar a eles coisas. Ok, até ok. O foda é tu acreditar no que o robô tá falando. Meu irmão, tu acredita em qualquer coisa. Aí perguntaram, robô, vocês um dia vão se rebelar contra a gente? O robô falou, não. Não, pô. Porque ele é uma inteligência artificial. Tu acha que ele ia falar assim, é vagabundo de desligar ele da tomada. Não, mas ela ainda foi bonitinha que ela falou assim, não, não vamos rebelar não, mas o mundo estaria bem melhor se a gente quer administrar. Caralho, meu irmão! Porque a gente jamais faria esse tipo de pergunta. Se eu sou ela, eu falaria. Eu jamais... Gente, pelo amor de Deus, existe a inteligência artificial, mas existe a inteligência humana. Nós somos muito mais inteligentes do que essas máquinas. Pelo amor de Deus. Não acredita no que... Aí ele voltou com outra pergunta. Vocês vão roubar nossos empregos? Não, nós estamos aqui para ajudar a humanidade. Vai te tomar no meio do cu. Como é que tu acreditou que o robô não vai roubar o emprego se ele já rouba? Há anos, cara! Tu não tem capacidade cognitiva de ver que o banco hoje tem menos funcionários. O shopping center não tem mais alguém. Você paga hoje o seu estacionamento para robôs. Para robôs. Ele não é assim bonitinho, não. Porque quando ele chegar nesse ponto, ele não vai roubar só o teu emprego. Ele vai roubar o teu marido. O teu filho, o teu órgão, a tua energia. Pô, pode se fuder. Meu irmão, isso chegou... Aí o mundo chegou num ponto. O mundo chegou num ponto bizarro. Essa foi de doer, meu irmão. Eu imaginei que você fosse botar essa. Não, claro que eu botar. Essa foi de fazer o... Isso estava guardado. Não, isso é para cair o cu da bunda. Para cair o cu da bunda. Porque é um processo que a gente percebe. Essa semana tivemos aí, né, Zé? Inclusive o grande duelo das duas gigantes ChatGPT, que é da OpenAI, e o Bard, que foi lançado essa semana pela Google. A Google Copia, o que as pessoas criam. A Google Copia, o que as pessoas criam e... Ou compra, é, ou compra. Faz pior primeiro, só que esse é o lance, né, Zé? Esses caras, eles têm muito capital e o crescimento dessas ferramentas, quando entra uma gigante como a Google na jogada, porque essa OpenAI aqui, ela é uma empresa que nasce... Óbvio, já deve estar no patamar gigantesco pelo capital que acumulou, mas não nasceu de uma grande cadeia. Quando a Google entra, o jogo sempre fica mais sério, né, Zé? Aí entra uma Amazon daqui a pouco, entra uma Apple, só as big techs dominando essa parada e acabou, né, Zé? Exatamente. É um troço assustador, né? A gente já vai ver aí a inteligência artificial sendo dominada, né, por poucas empresas aí. Esse ChatGPT tem um artigo bem legal que saiu na BBC de uma mina que era jornalista de um tabloide americano que o nome vem agora na mente. Ela foi a primeira jornalista a falar sobre inteligência artificial roubar o emprego de seres humanos. Há muito tempo. Há muito tempo atrás. E aí ela tinha uma coluna, né, no New York Times, onde ela escreve sobre inteligência artificial até que ela foi demitida e aí ela vai e conta que ela foi demitida pelo ChatGPT que ela tanto escreveu. A primeira editora a fazer um artigo falando que foi demitida pelo ChatGPT. Só que a mulher sempre escreveu sobre o Chat, que estaria nascendo, ela foi contando a narrativa toda e ela fala que teve um dos artigos dela que ela meio que previu o próprio destino, né? Exatamente. Ela fala que em um dos artigos ela brincou. Jamais ela perderia porque teve uma versão dele que saiu e tinha um monte de erro, um monte de coisa estranha e tal. E aí ela conta depois ela sendo mandada embora, né, pelo ChatGPT. Então assim, a galera que tá indo lá pra comitiva pra acreditar no robô entender que você pode acreditar num ser humano que já foi demitido, que tá de repente do seu lado procurando emprego. Então, sim, os robôs vão roubar nossos empregos, sim, inteligência artificial vai roubar nossos empregos. Então assim, fica calmo que isso é uma realidade. Fica calmo que isso é realidade. É, não precisa acreditar no robôzinho que o robô não vai te contar isso. Porque ele foi programado, vamos entender isso também, pra não te contar o que ele vai fazer. Até porque o nome dele já vem com inteligência, né? Que é uma parada que a gente não consegue... Então meio que ao vivo, né? Tocando no espetador. Que é a hora do remédio, né? Que é a hora do remédio, né, gente? Até porque eu tô tomando... Tô igual a boneca bárbara tomando as tarjas pretas pra poder segurar a onda. Mas é muito importante você falar sobre essa questão de confiança, né, Zé? Porque assim, às vezes tá difícil confiar no ser humano. Queria que o diretor colocasse aí o caso, né, do menino que confiou na menina Carol. Vê se tem aí isso aí na agulha. Menina Carol. O que que vai dizer? É, daí isso aí, isso aí mesmo. Ó, olha o que aconteceu com esse rapaz, Zé Bono. Não, não, não. É, primeiro esse caso aí, pode deixar. Esse é o noivo que conta as brigas pro chat GPT pra saber quem tá errado na briga, Zé. Esse é o nível. E aí o chat GPT, ele descreve, olha a cara do idiota, né? Isso aí perdeu a virgindade com 26 anos, com certeza. Mas ele digita no chat GPT... Ele ainda é noivo e de repente nem perdeu. É, ele digita o chat GPT ali, a briga inteira, e ele pergunta no chat GPT quem tá certo. E aí o chat GPT diz pra ele. Mas o caso da menina Carol é o caso mais agressivo. Depois você vai comentar os dois. Que, olha só, era pior. de coluna a Carol. Olha isso. A Carol falou que era D. Mas quando eu botei caneta, quando eu fui ver, tava escrito que quem mandou avião lá nas torres gêmeas... Parabéns, viu? Porra, Carol! Cara! O maluco tá andando de carro em Santa Catarina. Deve ser, deve ser. Olha lá o... Vou pegar a colinha dela. Mas, cara... Quando eu fui ver... A Carol é muito burra! O que é que eu ia ter? O que é que eu ia ter? O que é que eu ia ter? Porra, porra, porra! Ai, caralho! Ou seja, Zebone, a gente tá numa dualidade entre confiar mais na inteligência artificial do que no próprio ser humano, Zebone. A Carol, é... Cara, é... Tece demais, né, cara? O maluco ali, tu vê. É isso, Tiago. As pessoas, elas estão achando que a tecnologia vai resolver tudo. Até a briga deles de casal. Ou então é isso, né? O cara já saiu marcando de caneta. Porra, pelo menos marca de lápis aí, o maluco que... É, porra. Vai colar, galera. É a lápis primeiro. Aliás, tu bota uma bolinha do lado, né, Zebone? Só se marca a prova antes de chegar, né? É bom estudar, gente. Dá pra estudar. Tem coisa... É porque a gente tá falando um negócio que a galera não acredita muito, né, Zebone, estudar, né? Porra, se fudeu ali, cara. Noitou a inteligência artificial, tatu. Ou seja, ser humano também não ajuda.